Deixa eu compartilhar com vocês o vídeo enviado pelo nosso telespectador Gil Melo, do bairro da Ramadinha. A água aparentemente, olha pessoal, vou pedir para o pessoal soltar esse vídeo enquanto eu vou falando por aqui, para a gente mostrar para vocês, mas ele estava mostrando a situação da casa dele lá no bairro da Ramadinha, onde a água está chegando escura. E Gil contou que tem um problema renal, ele não pode tomar água mineral e depende da água de Boqueirão também para matar a sede. Só que com a água nessa condição que vocês vão ver agora, não tem como beber. E como a gente prometeu, a gente vai trazer um posicionamento da Cajepa sobre esse problema, que tem sido motivo de muita reclamação nas últimas semanas. E a gente está aqui com o gerente regional da Cajepa, Borborema, Lucílio Vieira, já chegou por aqui. Boa noite, Lucílio. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Lucílio, eu vou logo direto ao ponto. O que tem causado esse problema com a água aqui de Campina Grande, não só de Campina, mas já cidades daqui da região, queimadas, pocinhos também, que estão sofrendo? Importante. Veja só. Todas as cidades que você disse que vêm sofrendo são as cidades atendidas pelo Epitácio Pessoa, pelo Boqueirão. Então vamos entender, primeiramente, o que fez com que a água tivesse essa coloração. Nós tivemos esse ano, Felipe, um aporte, uma entrada de água nova no açude de mais de 130 milhões de metros cúbicos. E de uma maneira peculiar esse ano, esse aporte acendeu mais pelo rio Taperuá. O que acontece? São áreas que têm uma predominância de ferro, manganês e outros minerais em sua constituição geológica. Então, durante essa vinda dessa água, esse material foi carreado e foi depositado, notadamente, o ferro depositado no açude. A captação de água bruta lá em Boqueirão, ela se dá pela tomada de fundo, aquela tomada de fundo. Então, esse material vindo da chuva, ele, com o tempo, ele vai decantando e se deposita nos fundos dos reservatórios. Essa água, ela é captada, ela vai até estação de tratamento e passa pelos processos normais de tratamento. Recebe, pelo momento, um coagulante, vai para os procuradores, decantadores, filtro e a última etapa do tratamento é a introdução do cloro. O que é que acontece? Quando essa água sai de gravatar, perfeito, sem nenhuma anormalidade na questão da coloração, e sai de gravatar até Campina, o ferro presente nessa água, que aumentou a quantidade de ferro presente nessa água, ela reage com o cloro e dá um fenômeno que se chama de oxidação. Para que você está em casa, possa entender melhor o que é esse fenômeno de oxidação. Ele é similar, Filipe, ao que acontece quando você parte uma maçã e deixa ela exposta. Com o tempo, ela escurece. Lá, a enzima com oxigênio. No caso da água, o cloro com o ferro presente. Então, foi necessário que a cajepa pudesse incrementar o seu tratamento para que a gente possa, de uma vez por todas, solucionar. Então, hoje, o tratamento que a cajepa tem feito, ela passou a adicionar um oxidante em água bruta, ela passou a adicionar um alcalinizante que faz, que acelera esse processo de oxidação, ainda antes dela ter contato com o cloro. Para que nesse trajeto, estação de tratamento, que fica lá em gravatar Campina, ela não oxida. Só para você me estender mais um pouco, para que a população que está aí escura entende e vai concordar com o que eu estou dizendo, essas localidades onde as pessoas estão notando mais o escurecimento da água, é justamente em locais que a gente chama mais afastados dos reservatórios, em locais que a gente chama de ponta de rede, em locais onde a dinâmica de uso da água não é tão grande. Então, essa água fica mais tempo parada e, com esse tempo parada, acelera esse processo de oxidação e é dada essa coloração à cor amarelada em alguns lugares, até mais escuro do que o amarelo. Pois é, a gente tem recebido reclamação de todos os bairros de Campina, dessas cidades próximas. Eu observei até lá em casa que a água que eu tinha reservado ontem, hoje ela estava até bem mais surva do que ontem, então, acho que explicado aí pelo que você trouxe. E é o que a gente quer saber, Lucilio, quando é que esse problema vai ser resolvido? Bom, veja só, a água que está saindo da extensão de tratamento, ela já está saindo com todos os tratamentos adicionais que a gente fez e a gente reduziu essa possibilidade de oxidação. Então, a gente pede, eu aproveito o espaço, a gente pede à população que ela possa informar a CAGEP através dos 115 ou através mesmo dos canais de imprensa, os locais que estão tendo essa predominância de água mais escura para que a gente possa mandar uma equipe, a equipe vai, abre os hidrômetros, dá a descarga de rede, retira essa água que estava presa, porque ficando essa água presa na tubulação, mesmo chegando, como está chegando a água sem nenhuma coloração, quando ela passa pela tubulação, ela recebe essa água que estava antiga e é conferida com a água. Então, a gente está fazendo essas descargas, a gente está tirando os hidrômetros. Hoje mesmo, nós fizemos uma força-tarefa aqui em Campina e, graças a Deus, o efeito tem sido bastante significativo. Nós reduzimos ali Porto do Sul do Oeste, Porto do Campina, que eram os locais onde a gente tinha a incidência de reclamação. Nós conseguimos, graças a Deus, reduzir muito a questão de reclamação naquele setor. Ok, Lucila. Então, a gente vai passando para você a lista desses bairros que estão reclamando para justamente a gente trazer depois a outra ponta dessa solução e chegando. Obrigado pela sua participação por aqui. Eu que agradeço.